Bom pessoal, tudo bem? Hoje nós temos uma surpresa aqui pra vocês, olha que legal O meu paciente ele foi pra praia e acabou voltando nessa situação aqui, olha aqui Eu já falei pra ele poder ficar super tranquilo, que não vai doer, vai ser bem light A esposa dele tentou... A esposa, né? Então, a esposa dele tentou mexer, mas parece que ela não teve sucesso Aí eu falei, não, pode ficar tranquilo que a gente vai dar um jeito e você vai ficar tranquilo Qualquer desconforto que você sentir, você me avisa, tá? Mas é, pode, é bem light, você vai ver Não, imagina, pode ficar à vontade Que dia que você mexeu, mais ou menos? Sei E aí depois foi piorando Entendi Nossa, aqui tem muita ruim cravada, hein? Tem demais, você viu? Tem uns um íconezinho daqui Sim Tá tudo bem, né? Tudo jóia Ótimo É isso aí Viu, o tanque é tranquilo? É, até agora não tá sentindo nada É muito light Sente nada não Nossa, você coloca aqui as legendas em português e inglês, né? Sim Vai pra galera Vai ser além de nada E todo mundo queria mexer no pé dele? Tá aqui, eu mostrei A pessoa falou assim, ah Eu já tive isso na infância E já tirei isso com espinho de pé de laranja Aham E aí? Aí depois, não, não vou arriscar fazer isso em casa não Prefiro ir no portão Ele falou, não, traz um alicate aí, um álcool que eu tiro Não, 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 não Não, não, não É A gente pode brincar com isso, né? É, tá certinho Aventura é a fazer isso em casa de mim Minha mãe já teve um fungo na unha que ela ainda ficou toda a unha, caiu, todas as unhas do pé Sim, acontece muito Agora os pés que também dá problema, são os pés dos diabéticos, né? Demais Nossa, deve chegar aqui A gente tem um cuidado muito especial Tem que ter, né? É Você viu que eu quase não encosto no seu dedo? Percebeu, né? Percebeu, não tô sentindo claro Você quase não, você tenta perceber alguma coisa, mas não sente, né? Não, não tô sentindo, confesso que eu não tô sentindo nenhum desconforto Que bom Eu falei pra você que é tranquilo? Percebeu, não tô sentindo nenhum desconforto E o que que tem aí mesmo? Vamos ver Você me falou que já tinha um olhinho, né? Quando você mexeu, né? Tinha Olha, tá uma pessoa bem aqui, ó Tá bom Um abraço pra vocês Obrigada Tchau, tchau Já tinha Antes dela Já tinha Aqui não tem que fazer Não vou mentir Mostra Tchau, tchau 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 E o dia que ela mexeu, doeu? Não Não, você não reclamou não, se doeu você não reclamou Foi tranquilo Mas também assim Não foi um trabalho cirúrgico, foi só um pulo Entendi Espremeu um pouquinho, saiu um pouco, né amor? Mas saiu tipo o que? Uma secreção? É, uma secreção amarela, de cor amarela Ah, entendi Aí depois a gente fala assim, não vamos parar Tipo, senão vamos parar de tentar Vamos ver se, né tipo assim Vamos ver se Melhora Mas Não melhorou não Não melhorou Hum Eu tava olhando na internet Tem até congresso, né, de podologia Tem a associação dos podólogos Tem tudo É toda uma Uma irmandade Podologia é uma Podologia na realidade É um curso técnico e agora tem faculdade Confesso que eu Não sei quase nada da área de atuação da podologia Sim Tem um amigo nosso que Eu comecei a ouvir de podologia através de um amigo nosso Que ele tem problema Tem uma unha encravada Tem uma unha Do dedão Hum Dedão Eu acho que é do, não sei se é do pé direito ou esquerdo Que A man A unha dele Cresce, né Cresce Cresce Mas cresce de um jeito Que sempre fica machucando o dedão dele Sim Aí ele sempre tem que tá indo no podólogo Aí ela até tem uma cirurgia lá Capodólogo Capodólogo Mas parece que não resolveu muito, muito, né Sim Ele também, de vez em quando ele tem, ele corta a unha errada Ela fala pra ele, vamos cortar a unha errada Aí dá problema Aí o dedeiro, ele usa o sapato Ficar aquela Igual nessas fotos aqui, senhor Aí dá problema Aí foi quando a gente ouviu falar da podologia É Entendi, hein Que bom Aí ele sempre dá problema nesse nesse dedão dele Impressionante E tem que ficar cuidando direto Vinha e mexe e dá problema nesse dedão É Assim 5 A A A Tá bom. Bom, agora a gente vai fazer um curativo. A princípio parece que foi bactéria, alguma coisa assim, sabe? Não, nada de algum bichinho, alguma coisa assim. Parecia muito, né, pelo aspecto, mas aparentemente não. Quer vir aqui ver? Você vê como é que ficou? É impressionante, né? É impressionante. Olha só. Nossa! Tinha muito tecido morto, hein? Sim. Agora a gente vai aplicar um laser, fazer um curativo e amanhã o Marco vai poder retornar na trinta. Beleza. É. Essa vai ficar bem. A gente não vai morrer, não. Não vai morrer, não. Não vai morrer, não. É uma espécie de álcool ou não? Não. É um emoliente. Emoliente. Agora a gente vai passar a nossa química aqui. E aplicar um laser que vai te ajudar bastante. Isso aí é só a curiosidade mesmo. Azul de metileno. Azul de metileno. Vou ajudar bem nessa parte aqui. Mas você lesionou bastante, você viu, né? Hã? Lesionou muito. Você viu, né? Mas não ficou uma buracão, né? Então. Tinha muita situação? Saiu bastante. Saiu? Aquela aguinha, sabe? Amarelada. Engraçado. E normalmente quando você olha assim, né? É que parecia muito, né? Como se fosse um bicho de pé mesmo. Isso. É todo mundo. Todo mundo. Sim. As pessoas, às vezes, identificavam por isso, mas... Ainda não. Aquele olhinho, na realidade, ele ficou assim, muito aparente porque você acabou lesionando um pouco, né? É verdade. Então ele ficou assim, com uma característica muito parecida. É, na verdade é só um pouco de pé. É, em volta do dedo, quando eu olhei, você viu o que eu te falei? Que tinha umas bolinhas e... Uns bolinhos. Aí. Isso. Agora aqui... A gente vai fazer assim, ó. Eu vou usar seu dedinho de cá. Uhum. Agora vocês só tem que ter cuidado pra não deixar molhar, sabe? Ah, tá. Tem que colocar uma sacola. Eu vou usar a mão no pé. Eu vou usar a mão no pé. Sim, porque se eu te der uma proteção, de qualquer maneira, não vai dar certo, sabe? E amanhã eu vou te ver também, então a gente tira e vê como é que tá. Amanhã, é... Você tem que combinar o horário. Vou marcar no final da tarde. Ótimo. Maravilha. Pelo menos... Vai ter... Bem mais efeito. Coitado, e é uma posição difícil, né? Do dedinho aqui. É assim, se não te atrapalhar não tem problema não, sabe? Você pode trabalhar calçado, porque o curativo aqui também ele é bem anatômico, você percebeu, né? Ele é mais como proteção pra poder segurar o que tava aqui. Bom, pessoal, então se vocês gostaram, já sabe, né? Compartilha o conteúdo, se inscreve no canal e acompanha pra vocês poderem ver como é que vai ficar. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.